A CIDADE NO BRASIL 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 Boas pessoal daqui é o Jogosinho deste vagãozinho de Minecraft Bad Battle Não estou a brincar, Build Battle Vocês adoraram, rebentaram feedback e eu estava sozinho Vocês disseram principalmente para eu trazer a Claudia aqui para a construção Porque ela costuma ser mais Coisinhas mais cuidadosas etc Mas pronto está aí a Miss Mushrooms Manos nós vamos jogar então aqui um Build Battle Vai ser o episódio todo seguidinho, já sabem não esquece de deixar aquele like Vamos tentar chegar aos 5 mil likes aqui em Build Battle E talvez vá trazer ainda mais Eu achei este mini game de veras interessante e muito divertido Principalmente porque dá para ver as construções das outras Até mesmo com as nossas próprias Nós já até temos a jogar, fizemos uma lula e eu ganhei Não sei se dá para mostrar aqui Olha está aqui primeiro Eu fico em primeiro a Claudia em terceiro Mas pronto pessoal nós vamos então jogar Não se esqueça, se quiser comprar servidores Creepeross, está aí o link na descrição E eu utilizei sempre esse link e o código de agosto para 500 contos E o canal da Claudia também está aí, passem por lá Ora bem, Claudia vamos lá Buçolazinha, Build Battle E um... Um, dois, três Será que entramos no mesmo Sim, sim, sim Prontos, vamos lá Bem pessoal eu tenho isto em PT Porque eu não sabia que dava e afinal dá para meter em PT Eu descobri, obrigado O que é que é isso? Eu sei que vocês viram um ecrã um bocadinho preto pessoal Ténis, ténis, jogo Fogo Ah, fixe, 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 fixe Fixo, Thiago Sim, sim, sim Acho que é fixe Não é fixe não Ok, vamos fazer assim Eu não sei o que é que eu vou fazer Para o Lula É tipo um ténis, Cláudia A rede e isso, estás a ver? Ténis Bacano Não, uma merda Não, eu achei interessante Tu achaste interessante Não há bocado a Lula Há bocado fiz uma Lula mesmo gira pessoal Até que eu estava tentado a gravar A Lula ficou mesmo gira Ok, este campo de ténis está um bocadinho enhanha Vocês podem mudar a linguagem Até foi a Cláudia que descobriu que eu não sabia Só para ter ali em português Vão ali a netherstar E tem lá uma cozinha da linguagem E tem lá português Depois ali no lado direito Já aparece em português Como é que se faz a rede de ténis? Ora bem Hã? Como é que se faz a rede de ténis? Tem a drenha Oh, hostia Que sempre com tactics Não há ténis drenha Tem, tem Tens tudo mesmo É creative, tens tudo Mas eu não sei onde é que está Pois, isso é que às vezes uma pessoa tem que procurar Aqui, aqui Eu pego que é tempo Às vezes é fazer assim pessoal O chão Se isto tivesse para fazer o chão de uma maneira rápida Olha lá Tiago É verde, não é? Sim Quer dizer, depende Se jogares no inferno é primeiro Por acaso Aqui há construções fixe Mas eu acho que vamos nos rir aqui Não sei porquê Campos de ténis Estou mesmo a ver eles a construírem aí cenas desengraçadas Estava a fazer uma coisa simples Que bosta o meu Deus do céu Dá trabalho, dá trabalho Atenção O que dá trabalho? Eu não sei o que é o meu Ok rápido Tiago Quanto tempo Quanto tempo manos? 3 minutos e 18 Ok ok Não temos só algum tempito Ai o chão está mal a dar diabetes Já o chão é o que é mais diabético Mas se uma pessoa for rápida consegue Eu não vou dizendo como é que estou a fazer a capela não copiar não é? Eu copio Diz Não mas eu estou a fazer tipo o meu todo verde e com uma borda branca à volta 3 minutos Então isto é só 5 minutos, tens 5 minutos para fazer mais nada Sim tal, 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 tal Tiago até tens ido para estas construções manos Sim Pois e agora achar o meio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok Meio é ali Tem que ser pessoal estas tacticos para descobrir onde é que é o meio Tenho que me despachar Se o meio é aqui, mete assim Oh my god, 2 minutos O meu vai ficar inacabado As teias está aqui, nice, nice, tive sorte Eu acho que as teias é a melhor coisa de fazer rede, eu venho dizer pessoal Há pessoas que devem ser tipo pro players nisto Eu acho que aqui não há caso para o player Tipo, para construir bem rápido Olha, não tivessem noção O meu está tipo Olha, estou na merda 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 Olha, eu enganei-me porque meti as teias antes de fazer a risca Estou indo no lobby What the fuck, a sério? Não Por acaso não sei o que é que acontece se te mandares lá para baixo Olha Acho que não chega a dar para mandar Não dá, tipo Por acaso eu estava a ver E o chão em baixo de mim foi tipo Ok, eu acho que é mais ou menos assim o campo de ténis Mais ou menos isto, não é manos? Acho eu Acho que não tenho assim mais Não estou a lembrar se tem mais ténis ou não Tem as riscas no chão Pois, mas eu acho que são só estas Não tenho a certeza Assim e assim Oi manos Sinceramente não sei Ai que merda o meu amor Pois, eu também não sei sinceramente se o meu ficou bacana ou não Ai amor, um minuto Estou ferido amor Amor, queres vir a ajudar no meu? É, mais Isto também dá para fazer por teams Olha, por acaso build battle team até era engraçado Pá, eu não acho que o meu esteja mal pessoal Mas está péssimo O meu não acho que esteja mal fora de tangas Posso não ganhar mas eu acho que fico no top 3 fora de tangas Ficou muito engraçado Ficou muito engraçado Eu só não sei se tem esta linha aqui Mas eu acho que tem Fuck it manos Eu vou fazê-la Eu acho que tem, não me lembro manos Por acaso foi de esporte que nunca joguei e foi de ténis Pá, eu acho que está fixe, eu acho que está fixe manos Acho que ficou bacana Não 15 segundos Não Não, por favor Não, por favor Não Ok Manos, não ficou nada mal meu Não ficou nada mal Eu não acho que esteja ficado mal Ficou bacanito Simples Mas está um campo de ténis Vocês olhavam para ali e diziam que era um campo de ténis Não Deixa-me lá ver Esta merda Ah uma raqueta e uma bola Não, eu percebi a ideia dele Pá, mas Pup Acho que está um motorista Acho que está um motorista Pup Vai dizendo o que é que botas também Pup Pá, este Está muito bacana Ok, vá Vá Um good Só acho preto Preto aqui fica muito mal E aqui pedra, aquilo não é pedra de certeza A rede Mas tem uma boa ideia até É Olha este está fixe mas Como é que eles medem este chão assim tão rápido Já Eu não sei mas é capaz de ver alguma técnica Aqui vou dar ok também Também está engraçadito pessoal Ele é ok Olha o meu Está bacano Como é que tu tens tanto tempo Ou como é que tu fizeste isto tão rápido Skill Não, ficou bacano este Como é que tu fizeste isto tão rápido Ficou bacano mano Ficou bacano Eu acho que este ficou fixe Olha este também está fixe Mas porém não está simétrico Ele não acabou ali Aqui, falta Yeah Vou dar um ok Pronto Se isto tivesse mais bola Vou dar Pup Olha a rede A rede é em baixo de ténis O gajo errou aí Pá, este também a rede está em cima Vou dar Pup Isto é que ainda erro mano O ténis a rede vem deste chão Não está levantado em lado nenhum Vem deste chão Pronto Acabou Vem deste chão Olha o outro Estes gais vão fazer campo de volei Até vou escrever mesmo Volley Mas parece volei Isto não tem nada a ver com o ténis Está ali a tua skin What the fuck Um skin Já está ali Olha o Olha o meu comandete Olha está melhor que este Exato mano Vem da campo de ténis Muito fixe mesmo Muito fixe Muito fixe Olha lá este aqui Está muito bacana mano Está altamente E aí está pessoal Tiagoski 47 pontos Segundo Arminux e Santana Peita em terceiro Ficaste em que lugar amor? Fiz aí Fiz no 7 Sétimo Sétimo É bem pessoal Primeiro lugar Pala aí o likezinho mano Vamos lá deixar o like Foi uma boa construção Temos que admitir Vamos lá Cláudia Eu não sei como é que tu consegues fazer aquelas coisas bem rápido Ok mano skill Build battle vai 1, 2, 3 Não dá Deixa eu ver e... Não dá Não, não ficamos no mesmo Barra, barra Tá? 1 Vai 1, 2, 3 Será? Não Não Tá, tá, tá Tá, tá, tá Vamos lá ver qual é a palavra que segue pessoal I, 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 esquilo Ui Como é que eu vou fazer um esquilo? Opa a sério que são muito merdas destas Ui O esquilo eu acho difícil Um bocadinho de imaginação vai-se lá O problema é que só temos 1 minuto Só temos 1 minuto ou não? 5 minutos era o que eu queria dizer Pá eu vou tentar puxar pela minha cabeça e vou fazer uma coisa e tentar fazer a coisa mais engraçada que conseguir O esquilo é um bocado foda Não há castanho claro? Ah eu estou com castanho claro Ui manos eu acho que esquilo não deve safar muito Ai é que bosta não sei mesmo Um esquilo vai ser foda Quase que sai daqui um dragão em vez de um esquilo Isto é foda Isto é foda Que bosta Como é que está o teu? Uma completa merda Foda-se eu estou para ver os desenhos dos outros Estou a falar a sério Eu acho que esquilo é difícil Tu não sabes Eu não sei como é que se faz esquilo Pois Já somos dois E o meu parece mais um castor do que um esquilo meu Não tem um caçal Ui manos este também é muito foda este E a mão é que me deixo lixado A mão é que eu me deixo lixado A mão? Sim a mão do esquilo Não está a fazer uma mão no skill? Estou a fazer só cara. Skill tem mãos. Estou a fazer só cara. Está engraçado até. Não está bonito, mas está engraçado. O meu também é fofinho. Não, mas eu também acho que está fofo. Tu vais gostar bem do meu. Está tipo the fluffiest thing ever. Mas não é nada fácil, não skill. Posso dizer que não estou a safar muito mal. Estou tão lindo amor o meu. Não estou a safar mal pessoal. Porquê que amos que eu parou? Mas depois em quando a música desafia. Estou a sentir pressão ou caraças. Parece que estou a sentir pressão ou caraças. Mas acho que ficou giro. Skill pression. Está engraçadito pessoal, está engraçado. Não é um castanho mais escuro? Não é um castanho? Não é um castanho? Ah sim. É de lá. Eu só encontro um castanho de lá. Que é o brown. Não é um castanho de lá. Não é um castanho mais escuro. Não é um castanho mais escuro. Porque a madeira fica mal. Não há castanho claro de lâmpada. Quanto tempo? Um minuto. Não há castanho claro de lâmpada, não? Não. Castanho claro é o que tem normalmente, acho eu. Lá não, tem um castanho escuro. Mas esquilo, olhem que foi das coisas que eu acho mais difícil que já fiz. O teu está bonito? Está fofinho. Estou a tentar disfarçar aqui o meu. Ah, não está nada mal, manos. Não é gabar, mas não está nada mal. Pai, não acho que esteja mal, pessoal. Não está, não está, não acho que ganho este. Não sei, não sei. Depende dos destinos dos outros. Mas não está mal, está um esquilo pronto. Está engraçado. Está engraçado. Eu acho engraçado. Vamos ver os outros. Vamos lá. O meu não oferece um esquilo, mas está bom. Primeiro. What the fuck? What the fuck is this? I don't know what a esquilo... Ok, este não sabe como é que um esquilo coisa e fez tipo uma bolota. Super pup. Mas está engraçado é a dia da bolota. Não esquece-me disso. Está engraçado é a dia da bolota. Ui. What the fuck is this? Fuck... Of... Fuck off pup. Fuck off pup. Pup. É o que eu digo. Esquilo. Olha este. Parece uma loba. Parece uma loba. Parece uma raposa. Não parece? Parece uma raposa. Isto parece uma raposa. Isto parece uma raposa. Vou dar super pupos. Não esquilo, mano. Isto é raposa. Olha o meu. O que é que achas? Tá. Estou tão fofinho. Vou escrever amazing. Não mas está engraçado, fora tangas. Está engraçado. Está bem giro. Delico uma flor, assegurar uma flor. Está fixe até. Espera aí este. Um esquilo bromeio. Ai que feio. Um esquilo. Vou dar pupo. Até porque isto deve ter dado um pouco de trabalho só. Porque do resto acho que ele estava feio. What the fuck? Que fuck is this shit? Ah, já percebi. É um skill a pegar numa bolota, tipo. Mas vou dar Pup, está um bocado retardício. Deu. Não gostei, manos. Deu. Ah, parece um dinossauro. Está um skill. Pup, vá. Pup pelo trabalho que ele teve. Parece um dinossauro. Um bocado atarice este, manos. Para mesmo. Mas como, está engraçado até. Vou dar good. Está fofo. Tem a cara só. Isto é engraçadito. Ao menos parece um skill por causa dos dentes. É que os dentes do skill são bem, tipo, conhecidos. Olha, estes parece um alien. Vou dar Pup. Parece ter uma fita de ninja na cabeça. Oh, das semanas. Eu sou um gajo de graças a construir pelas vistas. WTF? Isto parece uma topeira que vai escolher Pup. Pup pelo trabalho, vá. Só me deu super Pup porque isto não deu algum trabalho. O que é aquilo? Não. Nem sei. É uma mesa. O que ganhou este Pisa? Estão a brincar com o puto da minha cara? Fiquei em segundo. Estou 57. 71 pontos para este Pisa. Fiquei em quarto. Que podre. WTF? Oh, aposto que foram os amigos dele que lhe deram os pontos ao pod. Vamos lá. Vamos para o último, manos. 1, 2, 3. Será? Será? Será de agora? Não. Sai. Toda-se. Como é que aquele gajo ganhou? Foi incrível, manos. Incrível. Não lá. Estás? Não. Espera. Vai. Um. Doce. Três. Não. Não, mas está aqui um gajo que eu estou seguindo. Ora. Despedida. Era uma coisa para escolher as salas, manos. Mas pronto. Agora lá. 1. Estás? Estás? Ai, cadastro-me lixo essa porra, amor. Espera. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estás aonde? Deixe-me só a metade uma vez. Estás indo. Estou indo. Vamos lá para o ultimo, pessoal, foi o que é o primeiro, já nem me lembro, ah, ténis que eu ganhei em primeiro lugar, este agora fica em segundo lugar, injustamente, injustamente, manos, e agora temos uma escova de dentes, ok, isso não é muito difícil, não é difícil a escova de dentes, ok, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia bacana, ok, mano, escova de dentes nem dá assim para fazer muita coisa, se castiga, mas o Tiago, como é o Bob, o construtor, vai ter uma ideia bacanita, ok, escova de dentes é fácil, não achas? Ah, não, não, amor, não, escova de dentes é fácil, acho que eu não sou muito bem em construções, é assim, se eu era tipo casas, eu não sou muito bem em construções. O chão a mim é que me custa mais às vezes, mas eu acho que se calhar naquela Nether Star deve haver alguma maneira de mudar o chão instantaneamente, não sei. O chão a mim é que escova de dentes parece um alien. Plot Flora. Já, já. Tem. Acho que sim. Está aqui, puta block here, tu usas your flora. Tal, já tem. Pois, estava a ver, era um bocado estranho eles conseguirem fazer aquelas cenas tão rápidas. Vem, manos, sempre a descobrir cenas. Ok, tem que ser rápido. Pronto, a minha ideia é tentar dar mais uso à escova de dentes, porque se fosse só a escova de dentes, toda a gente consegue fazer uma escova de dentes, é easy. É a coisa mais easy de sempre, é a escova de dentes. Vidro está aqui, ok. Ok. 3 minutos, ok. Estás-te a safar bem, tu? Ah, mais ou menos. Também nem parece uma escova de dentes. Por favor, é easy. Está bem, mas sim. Nunca vai para ser perfeito, não é? Está-te a ver uma escova de dentes, Tiago, claro, nem é mais tipo, Tiago. Rápido, Tiago. Eu acho que aqui uma pessoa tem que ser muito rápida. Parece que 5 minutos é muito, mas não é. Se eu meter-se assim. Não. Sim, está bom pessoal. Está simples e está bom. Sim, para dar a entender que isto é tipo... A cena de escovar os dentes. Não dá muito a entender, mas acho que dá para perceber. Quanto tempo? 2 minutos, ok. Isto é tentar ser o mais, digamos, realista possível. O mais criativo. Tentar ser rápido, só para finalizar aqui a minha ideia. Minha ideia é tipo fazer duas covas de dentes dentro de uma tacinha, vá. Ao lado, um copo de água, que é o que eu estou a fazer. E dentro também tem tipo uma pasta de dentes. Estás a perceber? Já. Eu não trabalho até lá. Está, para ganhar tem que ser. Se o pessoal aqui for justo, o problema é que eu acho que aquele gajo de certeza que estava com amigos. Foda-se, é impossível ele ganhar aquela atriz. Ok, vamos lá. Não, não, não. Ah, vou rápido. Já está, pronto, já está. Ok, não acho que ficou nada mal pessoal. Deixem-me ver aqui as outras opções que tem aqui então. Plutaflor, plot volume, set a volume for your plot. Forest, ocean, está engraçado isto. O bioma. Plot time, set a time for your plot. Três da manhã, sim, está engraçado. Pronto, de noite, tipo. Plot weather. Rainy. Stormy, snowing, cloudy. Select particles put your block. Ok, isto não é preciso. Isto também não. Ah, altamente isto. Estava aqui a ver coisas. Tem coisas engraçaditas isto aqui, até. Tuggle music, language, save loadout. Quickly save your corrente hotbar, be your default load for another build. Ah, ok, ok. Mas pronto, pessoal. Eu vaziei-me assim, está a ser mais simples. Duas pastas de dentro, uma escova dentro ali dentro, tipo de um copito. Um copito está agolado. Ora bem. What? Espera ali. Aquilo é supostamente uma escova de dentes, o que eu não acho, porque isto é super pup. Isto não é escova de dentes. E isto aqui não sei o que é. Sinceramente não sei o que é. Ok, o que é isto? Está tipo uma cara e uns... Vou dar ok, está giro. Ah, mas a escova de dentes está uma atarista, vou dar pup. Eu acho que a escova de dentes. Isto parece uma escova, mas não é uma dentes. Uma dentes é uma coisinha pequenininha. Olha para isto. Estes gays estão para as altas cenas. Oh não, isto não é uma escova de dentes. Vamos buscar uma escova de dentes, vamos mostrar o que é uma escova de dentes. É um ponto grande. Oh, por favor, está bem. Tens uma escova de dentes assim? Impossível. Oh, Claudio, isto é o teu. What the fuck, Claudio? What the fuck, Claudio? Olha o outro. Isto é uma escova de dentes aqui. Isto aqui, supostamente. Isto aqui é a torneira. A cena da torneira está engraçada, mas a escova de dentes está uma atarista. Olha o meu. Está tipo duas escovas de dentes. Aqui isto é tipo uma coisita. Um copo. Um copo de água aqui para depois lavar os dentes. Estou lá, isto está uma ideia engraçada, não achas? Não. Não? Não. Está um fixe. Oh, é isto. Está melhor, se calhar. Está. Sorriso, Colgate. Está melhor. Isto é uma escova de dentes. Mas se isto ganha o prémio, eu vou dormir, manos. O que é que diz aqui? Colgate sempre, sempre alívio. A pasta de dentes e o Colgate. Olha, este até está fixe. Este vou dar ok. Eu acho que este até ficou engraçado. Apesar que a pasta de dentes está a voar. Olha, este inundou o quarto banho. Este inundou o quarto banho. Uma escova de dentes preta. Foda, os dentes deviam estar bonitos. Ao contrário. O que é isto? Um bolo aqui. Como quem disse que sacou da boca. Pup. Pup, que a ideia até está engraçada, mas está mal construída. É que é que, tipo, começou-se daquelas escovas de dentes que vocês ligam e faz... A ideia está engraçada, mas já está um bocadinho mal feito. Este aqui... Pup. Uma escova de dentes dentro de água com esta parte? Não. Não, era ao contrário. Ai, este meteu explosões aqui. O que é que diz ali? Swag. Dá poup. O que é que ela aciona? O que é isto? São merdinhas que está para meter agora. Ainda não percebo muito bem isso. What the fuck? Espera. Eu não estou entendendo. Super poup. Não estou a perceber mesmo. E este não estou mesmo a perceber. O que é isto? Quem é que ganhou? Foda-se, este piso. Fica em segunda outra vez. Este piso é desenho, cara. Uma escova de dentes com a parte de baixo na água, mano. Uma escova de dentes com a parte de baixo na água. Este piso. Mas foram, pessoal. Anho em primeiro. Fiquei em segundo. Nos outros dois, que devem ser os amigos dele que botaram. Com a certeza. Com a certeza. Impossível, mano. Impossível. Aquele piso. Piso. Não sei. Digam-me a vossa opinião. O que é que vocês acharam? Mas já acho engraçado ver as construções disso. Bem, e Cláudio, eu não estou neste lobby. Mas pronto, se espete aí, Cláudia. Tchau, bichinho. Mano, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que este mini-game é muito, muito fixe. Não sei se vou voltar a trazer ou não. Depende do vosso feedback. E se querem ou não mais. Porque jogar, pelo menos, ainda vou jogar mais. Porque está muito, muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não esqueçam de deixar o likezinho. Já sabem, logo temos de novozinho às 6h30. Fiquem bem. Até logo. Tchau, 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 tchau.